E aí seus fãs da Peppa Pig, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hit e nós vamos jogar Call of Duty Advanced Warfare, se obviamente a GVT permitir e a chuva também, porque tá chovendo e a GVT tá uma bosta hoje, e também os servidores andam meio que lagando ultimamente, o pessoal tá reclamando bastante do lag, na verdade eu não encontrei lag na versão do Xbox One, que é a que eu estou jogando, a versão do PS4, realmente ontem eu fui jogar de noite e os personagens se teleportavam na tela, aliás os bonecos, pra seguir a minha fala normal, ele ainda tá sincronizando, esperando pelos outros jogadores, vamos caralhinhos, meu jogo hoje realmente não está carregando nada, Olha só, eu tenho, meu ping tá bom Bom, vamos jogar então Olha lá, meu wallhack funcionou Ah, filha da puta, eu sabia que isso ia acontecer Achei de ter visto alguém aqui, eu vi alguém aqui Filha da puta Ah, meu, sacanagem isso aí Meus tiros pegaram nele mais do que os dele em mim Apesar do jogo dizer o contrário E aí 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 Cara, era um inimigo eu não tinha visto Meu Deus do céu, Eric E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah Bom, depois de tomar dois tiros de doze na chota Complicado, né E aí 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 Ganhei um savior E aí Não foda-se Ai Vai tomar no cu, Brasil Esses babacas se escondendo, camperando a saída Que isso, meu Que isso, meu Cara, é o Rambo Meu Deus, o cara aguentou todos os tiros do mundo E aí E aí Aê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Epa! Cuidado, cowboy. Essa granada roubalhona não tá me ajudando. Eu não estou me ajudando, na verdade. Isso! Isso aí, mais comebacks que roupa nova. Eita! Bom pulo. Esses caras se escondendo, é sensacional. Ali tem um. Headshot! Toma, filha da puta! Nós estamos perdendo! É verdade. Tchau, tchau! A única sequência boa que eu tenho é o cara vai lá e me mata. Temos o lead. Que buceta! Enfim, UAV online! Nós perdemos o controle! Enfim, UAV online! Nós perdemos a vantagem. É, acho que segurar o dedão no botão não é a melhor ideia do mundo. Não é nem um pouco. Merda! Nós perdemos a vantagem. Bem feito, Sentinel. Mais uma partida? Mais uma partida! Apesar do meu fracasso bonito. Olha só! Muito bem, terceiro pior. O que mais morreu também! Que decepção, Eric! Olha só, Sargento Major! Muito bem! Vou dar uma olhada nas minhas crasses. Opa! Travou o jogo. Sniper eu não jogo. Grande Handling! Ó, vamos ver. Olha só! Okay! Vamos lá, então. Come back, baby come back Alguém realmente usa os escudos Tá usando realmente Pra alguma coisa Bom, vamos lá TARGET IN SHUNKSHUR Nem digo nada Nossa, essa arma realmente não dá pra segurar o dedo Que raiva Olha lá, chum Filha da puta Epa Bom Subir paredes não é uma boa Ah, eu não acredito nisso Eu caí na frente do cara Isso aí Filha da puta Nem pra me ajudar Amigão lá Atacando o amigo e não me salva Aí o outro vai lá e mata o cara depois Hoje tá Tá o Call of Duty hoje da Do desgosto Da amargura Ai É, não Desse jeito eu não vou acertar ninguém nunca Chora, amigo Tu acha que o cara do teu lado está te cobrindo Não, na verdade Ele está comendo tua bunda Isso aí Mais Mais dedada na arma do que em filme lésbica Caralho Porra, tá cheio de inimigo na tela? Fodeu, amigo Mas fodeu, sabe? Eba Bem em mim Filha da puta Por que faz isso? Ah Mas dá-me paciência Filha da puta Vamosiktas Um Obrigado Tira no dedão do pé, não mata ninguém, Eric Sorro na cara, mata Vamos lá, acertei o pulo Filhas da puta Isso tá mais divertido, né Que granadinha punheteira essa, não serve pra nada Chora, hater Ah, ótimo, hein E eu fui o pato que morreu ainda Que bom Olha lá You, you se fodeu Olha só, hein Eu fui o primeiro do meu time, olha só que vergonha, por isso que o time perdeu Tá explicado Caralho, teve um que meteu 22 barra 6 Houve emblema Muito obrigado Muito obrigado pelo emblema E aí Vamos dar uma olhada nessa arma Custom 5, então, ver se é o nosso equipamento dessa Sempre tem uma retardada, né Parece o Wesker Baita viadão Vamos ver os bonequinhos dos outros Eu sou o mais gato, obviamente Não tem uma chota na Na partida Esse cara aqui é a chota da partida Meio roscão Olha só, tem um cara que tem um nick Oh yeah, bitch Realmente Muito decepcionado Com o nick desse cara Vou ter que matar ele pelo menos duas vezes Vou ter que matar ele pelo menos duas vezes hoje Ó, torretas Podem ser Desligadas usando stun grenades Que bom saber Tão de morte Tão de morte Olha só, eu sou o Rambo Praticamente Eu sou o Rambo e sou lento Que bom Eu amo esse mapa Eu uso o livro Deus o livro Olha só Olha só, eu matei o cara de longe Com essa merda Dessa Precisão Francamente Filha da puta Eu sou o primeiro do meu time A gente vai perder Ainda mais você ficar brincando Opa Tô jogando Watch Dogs Ou tô jogando Call of Duty Vem galera Vem galera Passou um lá Bom, não foi em mim Foda-se Ah, meu Pau de óculos Vem galera Vamos . 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 Atirei ele lá do outro lado da rua também. E errei todos os meus tiros no negão, bom. Bom, esse mapa realmente é chato. Filha da puta! Chupa minha rola! Chupa minha rola! Chupa minha rola! Não se oferece excelentes oportunidades de matar os inimigos que não estão prestando atenção. Enemio UAV abaixo! Enemio UAV abaixo! Eita! Tiro de shota na cara! Enemio UAV abaixo! Isso aí, Buzzkill na tua bundinha, seu filho da puta! Nem falo nada, só... Ai! Suprema o fogo! Estou despeçando! Vou suprimir a tua mãe! Estou despeçando a minha rola! Eita! Filha da puta! É! Não! Não! Não ia ser mesmo! Que bom que a partida acabou de aguentar mais Bom galera Ficamos por aqui Curtam, se inscrevam no favorito e deixem comentários E até a próxima